SEÇÃO 8 DE A MARGEM DA HISTÓRIA De Euclides da Cunha Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Parte 2 – Vários estudos Capítulo 1 – Viação Sul-Americana Em 1907, contrapunham-se 20.814 km de vias férreas argentinas e 17.242 brasileiras. E a diferença resultante sugeriu comentários que nos são abertamente desfavoráveis. A nossa subalternidade econômica, ou prática, ao parecer dos que os fazem, assim se expõe sem atavios, às escancaras, em números. É uma causa que se vê, se numera e se mede numa escala. Não há iludir-se a simples proporção capaz de alcandorar-se em fórmula apavorante do nosso atraso, admitindo como termos os povoamentos dos dois países e as linhas que uma e outro percorrem para o domínio da Terra. Escrevem-na, 6 milhões está para 20 milhões, como 20.814 está para X. Logo, X igual 69.269. E concluem que, para lograrmos a vida intensa daquele país, deveramos possuir cerca de 70 mil quilômetros de caminhos de ferro. Não há aí boletim rebarbativo, crespo de algarismos ou inaturável revista mercantil em que este monótono paralelo não se age inserido a dilatar o critério maciço dos guarda-livros filósofos, permitindo-se estabelecer aventura entre duas sociedades, relação tão simples. Não a discutiremos, delongando-nos. As marjas dos dois povos são demasiado diversas para se comparar então de pronto. Ainda atendo-nos a este seco assunto ou aperreando-nos naquela expressão numérica, não seria difícil demonstrar que é para os argentinos uma causa o que é para nós um efeito. O progresso atual advém-lhes, antes de tudo, de suas estradas de ferro. As nossas estradas de ferro resultam, antes de tudo, do nosso progresso. Atentos os empeços naturais que a dois passos da costa nos repeliam, era-nos impossível o avançar pelos sertões em fora, levando a civilização no limpatrilhos. Para vencermos a terra, houvemos que formar até o homem capaz de a combater, criando-se a imagem dela com as suas rudezas e as suas energias revoltas, por maneira a talhar-se no tipo mestiço e inteiramente novo do bandeirante, a figura excepcional do homem que se fez bárbaro para estradar o deserto, abrindo as primeiras trilhas ao progresso. As nossas maiores linhas de penetração, desde a Mojiana, seguindo para Goiás, sobre os velhos rastros do Anhanguera, até a Sococatara, ajustando-se aos primeiros lances do longo itinerário de Antônio Raposo e dos conquistadores de Guaíra, tem reconhecimentos que duraram dois séculos. E se os historiássemos, veríamos que esta matéria esmarrida e árida pode transfigurar-se, relacionando-se aos episódios mais dramáticos do nosso passado, de modo que o seu próprio significado econômico só nos resulta bem compreensível, hoje feito em caso particular ou corolário da evolução geral, ao passo que na Argentina o processo se inverteu. A civilização transplantada aquelas terras não carecia ter, como aqui, um período de estacionamento obrigatório para o adaptar-se das raças que se transformam ou se apuram, criando-se novos atributos de resistência, uma nova alma e até um novo organismo, para viverem em um novo meio. Mudou de hemisfério sem mudar de latitudes, deixou o solo nativo sem deixar o clima, poderia prolongar as qualidades hábitas dentro de uma natureza protetora, e ser um desdobramento apenas, a cultura europeia estirando-se pelo nível dos mares e prosseguindo, sem tropeçar num cerro, pelo complanado das pampas. E como a terra se lhe submeteu desde os primeiros passos, sem a repulsa desafiadora dos píncaros arremessados e brutos, entregando-se-lhe quase toda, humilhada no rebaixamento das planuras, a expansibilidade territorial, pornou-se-lhe em tanta maneira preponderante, entre quaisquer outros aspectos de sua existência, que se erigiu em norma pré-excelente, não só de desenvolvimento industrial ou agrícola, como do próprio desenvolvimento social ou político. Leia-se a história da Confederação Argentina, depois da fase tumultuária da Independência, e ressaltará, em nítido relevo, este contraste com a nossa. Nós tivemos que formar num longo esforço, até de seleção telúrica, o homem, para vencermos a terra. Ela teve que transformar e aviventar a terra para vencer o homem. Domingos Sarmiento, ao cerrar as páginas comovidas da Civilización y Barbarie, Páginas admiráveis de um dos maiores livros sul-americanos, ressoantes ao tropear das cavalarias disparadas dos quirogas e dos tchachos, prognosticou o declínio inevitável da tirania revolucionária dos caudilhos, sem aventar puxados raciocínios de grave substância de sociólogo. O desfecho da tremenda crise social de sua terra desvendava-se-lhe com esta evidência quase gráfica e singularmente prosaica, ao fim da selvagem epopeia dos gaúchos. El ferrocarril llegará en tiempo para estorbar que venga a reproducirse la lucha del desierto. E, de feito, a civilização platina alastrou-se logo depois sobre as planícies, com o só estirar-se de seus rieles paralelos por cima dos rastros das montoneiras. Os ideais de seus maiores estadistas, da escola de Rivadavia, têm hoje uma realidade tangível, mensurável até em quilômetros, e rodeada de circunstâncias tão propícias que lhe permitiram aumentar o patrimônio das conquistas morais com o próprio aumento da riqueza, a unidade nacional, definida pelo ascendente dia-a-dia maior de Buenos Aires sobre as províncias, vai se firmando, não já em teorias ou controversos programas, senão visivelmente, com os vínculos de aço que irradiam e se reticulam em todos os sentidos, fazendo-nos assistir, em cada estação que se inaugura, a uma vitória definitiva daqueles selvagens unitários que tanto acirravam o ânimo retrincado de rosas, e hoje nos aparecem, triunfantes e sem atrevidos desgarres, no aspecto modestíssimo de alguns engenheiros fleumáticos, quase todos ingleses. Este triunfo, onde concorrem os mais favoráveis agentes físicos e o estímulo de imperiosas necessidades políticas, não nos desaira. Aplaudímolo! As vinte e uma estradas argentinas, transfigurando em vinte anos todo o país, da Patagônia ao Grão Chaco, de La Plata aos Andes, são uma glória de todo o continente. Não importa que, nesse alastramento de rails, a influência da nação ativa se estenda às terras extreminhas das demais repúblicas e lhes atravesse, senhoriando-as comercialmente. Numa rede ferroviária, que em pouco tempo se tornou a décima do mundo, é natural a quantidade de movimento que a dilata até romper em quatro pontos longamente espaçados a cercadura das fronteiras, com a Buenos Aires & Pacific Railway ligando-se em Mendoza à Endine Railway, estendendo-se até Valparaíso, unindo os dois oceanos e desviando o comércio exterior do Chile, com a Entre Rios Railway indo buscar o Uruguai em Concórdia, entroncando com a Northeastern, dirigida à Extremadura das Missões ao encontro da Central Paraguay, de modo a colocar, dentro de pouco tempo, Assunción a 36 horas do mar, e com a Central Norte prolongando a Buenos Aires em Rosario, envesgando pelos acidentes de Jujuí e dirigindo-se para o Norte em busca da Bolívia. A última, sobretudo, é a diretriz mais expressiva dessa Expansão Maravilhosa. Consideremos-la de perto. Há cerca de dois meses, inaugurou-se com efeito a estação de La Cuiaca, nas extremas da Bolívia, realizando-se a primeira ligação ferroviária ininterrupta entre dois países sul-americanos e estabelecendo-se dilatado trecho da Pan American Railway, sugerida na Conferência de Washington. A nova linha segue para a nor-noroeste, atravessa 13 graus de latitude, com um desenvolvimento total de 1.941 km, desde Buenos Aires até aquela estância remota. E, embora a torneje vingue, a cremalheira, os cerros de Jujuí, talvez não tenha grande valia técnica. Nela, porém, o essencial está menos nos elementos do traçado do que na sua direção dominante. Considerando-se um mapa, verifica-se que a Argentina, a dita ao empenho de curar-se del mal de la extensión, acaba de efetuar a mais notável de suas operações. E figuram-se de tal porte os seus efeitos que é excusado o inquirir se ela entrou na república contérmina sobre uma via permanente impecável ou inquinada dos vícios de um primeiro estabelecimento vertiginoso. Todo o ponto está em que ela chega à Bolívia, por imperfeita que seja a tração de uma linha onde às vezes se chegou escandalosamente ao assentamento de 2 km de trilhos e dormentes por dia, e, embora se lhe dê a velocidade escassa de 35 km por hora, o resultado final é este. Vai-se hoje, de Buenos Aires às terras bolivianas, em dois dias e meio. Quer dizer, o vasto Hinterland, que pouco há, mal se desafogava para o norte em demanda do Pará, através de 4.650 km, vencidos nas trabalhosas navegações do Beni e do Madeira para o oeste, por um tráfego incômodo de baldeações em busca do péssimo porto de Molendo, para o sudoeste, ronceiramente, depois de percorrida a careteira de La Paz a Uroro, pelos 924 km constritos na bitolinha de 0,75 m da precária estrada de Antofagasta, para leste e sudeste, por Santa Cruz de la Sierra e Puerto Soares, descendo depois o Paraguai, percorrendo 3.250 km de itinerário contorneante, fluvial e terrestre. Para o sul, aproxima-se de golpe do Atlântico, de que o afastam somente 55 horas de viagem. Os números são claros. A conclusão inflexível. A vida econômica da Bolívia cairá na órbita avassaladora do país que lhe faculta semelhante desafogo. Além disto, ela vai, já muito, ao encontro daquela influência. De fato, um dos grandes efeitos do Tratado de Petrópolis foi a revivescência da Bolívia. A nacionalidade malignada pelo encerro geográfico e pelas vicissitudes políticas que lhe o engraveceram, afastando-a definitivamente do mar, foi amparada pelo nosso liberalismo, que, sobre a desoprimir, franqueando-lhe o Paraguai e o Madeira, aparelhou-a de recursos para enfrentar os problemas econômicos mais urgentes. A sua política interna entrou, para logo, numa fase progressista, distoante das funestas discórdias que tanto amalcinavam, estimulando os interessículos dos caudilhos. E como a dominar-se desde muito o intento de corrigir, por meio de rápidas linhas de transportes, os prejuízos oriundos de seu sequestro mediterrâneo, o governo do general Montes contratou um brilhante staff de engenheiros norte-americanos que perlustraram o país de extremo a extremo, elaborando ao cabo surpreendente relatório, onde os quadros das riquezas naturais e o seu futuro desenvolvimento desafiam a maior credibilidade, e só se aceitam definidos, como foram, pelas curvas de rigorosos diagramas. Não o analisaremos, forrando-nos aos encantos que levaram rígido o correspondente Yankee a caracterizar o sisu do trabalho, referto de desenhos e de cálculos, A Poesy of Railways. Ao nosso intento, basta considerar-se que o sentido de maior destaque nos caminhos propostos, revivendo o antigo convênio argentino-boliviano de 1894, segue a prender-se em tupiça com o prolongamento da Central Norte, que neste momento se efetua a partir de La Cuiaca, sobre terrenos completamente estudados. De sorte, que no contrato celebrado em 1900 com o Banco Nacional de Nova Iorque para a construção de 863 milhas de caminhos de ferro destinados a ultimar-se em 1912, 495 cabem, exclusivamente, aos diversos trechos que se ligam, visando unir a capital boliviana a tupiza, assim discriminados. De Viacha a La Paz a Uroro, 215 quilômetros, 4 milhões de dólares. Oruro a Potosi, 331 quilômetros, 8 milhões de dólares. Potosi a Tupiça, 250 quilômetros, 5 milhões e 600 mil dólares. Estando em andamento a construção dos 100 quilômetros entre Tupiça e La Cuiaca, vê-se, não mais ideada ou planeada, senão reconhecida, projetada, orçada e contratada, a grande linha continental solidária com os sistemas peruano e argentino, que, dentro de um quinquênio, formará mais de dois terços da Pan American Railway. Lima, La Paz e Buenos Aires vincular-se-ão por meio de 3.020 quilômetros de trilhos percorridos em três dias. É uma dedução clara. O capital norte-americano, noviciando na indústria ferroviária da América do Sul, não se malestreará, cedendo ao peso de uma quantia que não deitará mais de 18 milhões de dólares, o máximo requerido pelos trabalhos. Como quer que seja, a aviação internacional argentina expande-se naquele rumo e reage sobre o continente. Completam-na, noutros, estas empresas notáveis. A Buenos Aires & Pacific, que, ao terminar neste ano o túnel de La Cumbre nos Andes, fará em 48 horas a viagem de Valparaíso ao Prata. A Argentina Northeastern, que, estirando-se por Monte Caceros até São Tomé, chegará em 1909 a Poçadas, nas divisas paraguaias, onde lhe restarão apenas 97 quilômetros para alcançar, em Pirapó, a Central Paraguay, que vem de Asunción e Vila Rica. E, mais interessante para nós, o ramal, que, partindo de Pericó, próximo de Jujuí, completará a ação da Central Norte, seguindo por Ledesma e Oran, a atravessar os Chacos de Iacuíba, no rumo de Santa Cruz de la Sierra, de modo a subordinar ao tráfico platino toda a Bolívia Oriental, até as terras meridionais de Tchucuissaca. Ora, balanceados estes elementos claros, a Dredes postos, sem exageros de frases, deve-se convir em que Buenos Aires parece restaurar a sua antiga fisionomia histórica de quase capital hispano-americana. E não maravilha que, muito recentemente, Dom Inácio Calderón, ministro boliviano, dirigindo-se à Sociedade Geográfica de Washington, arremetesse, com todas as reservas do seu cargo diplomático, e friamente, professoralmente, agitasse a hipótese da formação do que lhe aprovo chamar Estados Unidos da América do Sul, ou seja, a confederação política do Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. O que há dois decênios seria imaginoso o rapto de ideólogo a debater-se dentro da miragem do antigo vice-reinado, é hoje, numa época em que cada vez menos se extremam interesses econômicos e políticos, uma proposição positiva. Dizemo-lo sem apreensões patrióticas, sobretudo, atendendo-se em que a Argentina tem um reverso sombrio nesse quadro admirável. Poderosas circunstâncias, alheias e antepostas ao progresso irrivalizável da Grande República, influirão para reduzir-lhe o prestígio internacional, precisamente na hora em que ele se torna mais dominante. Coincidindo com o remate do sistema boliviano, completando a aviação argentina em um lance de 300 mm, a abertura do Istmo de Panamá lhe sobrestará o progresso, reduzindo-lhe o tráfego e despojando-a de toda importância nas relações exteriores. O afastamento dos portos peruanos à Europa se encurtará até a metade do atual, passando de 12 mil a 6 mil milhas. Calau e Buenos Aires ficarão à mesma distância de Southampton e de Hamburgo. Todo o movimento mercantil do Peru se desviará para o norte. Acompanhá-lo há o do Chile, atentas às vantagens intuitivas de um só transporte marítimo, de 8.100 milhas, em contraste com o tráfego misto pela Cordilheira e Atlântico Meridional. E os próprios departamentos ocidentais da Bolívia, ligados ao litoral, não já por Antofagasta, mas pela entrada de Arica, ora em construção com o auxílio do Chile, preferirão um itinerário incomparavelmente mais expedito pelo Pacífico. A Argentina sofrerá, mais que todos os países, os efeitos da vindoura rota marítima, destinada a alterar profundamente o giro dos escambos internacionais. É uma causa universal, um abalo que é o da própria civilização, expandindo-se no último e maior dos cenários que se lhes disserram. Não há gênio de estadista que atenue à avantajada nação efeitos tão prejudiciais nascidos da própria fatalidade geográfica. Além disto, outras causas concorrerão no diminuir-lhe um predomínio que a própria ordem física, em começo, propiciou ou favoreceu. E estas surgem exatamente deste mal compreendido sistema ferroviário brasileiro, que por aí se obriga aos paralelos mais garrados do bom senso. E jazeu longos decênios toliço, esparso em traçados indecisos ou vacilantes, a pulsear o antagonismo da terra, até ganhar em força o que perdeu em velocidade e dispor-se para a conquista definitiva dos planaltos. Realmente, é de simples intuição que a estrada de ferro Madeira-Mamoré tornará desde já todo o departamento do Beni tributário do Porto do Pará, e mais tarde, construído o caminho de ferro projetado de La Paz a Puerto Pando, metade da Bolívia. Volvendo ao sul, não seria penoso deduzir que o ramal de Iguaçu, da estrada de ferro de São Paulo-Rio Grande, desde que se construa e efetue, por meio de um convênio com o governo paraguaio, o seu prolongamento natural até Vila Rica, ele girar a Baía de São Francisco, quase no mesmo paralelo de Assunción, em melhor porto do Paraguai. Dado, entretanto, que se não verifiquem tais conjeturas, que a Madeira-Mamoré mais uma vez se malogre, ou que o porto catarinense, ainda a construir-se, tão cedo não se apreste àquele elevado destino, o antagonismo brasileiro, predisposto a contrapesar o imperialismo ferroviário argentino, extinguindo ao mesmo tempo a influência tradicional do bósforo de águas doces, do prata, Delineia-se neste momento, numa estrada de ferro, que se não desviará de uma diretriz intorcível e será a seção mais dilatada das transcontinentais sul-americanas. É a noroeste do Brasil. A sua história sumaria bem os estorvos que sempre encontramos para a entrada nos sertões. Quando do Clube de Engenharia deliberou, em outubro de 1904, indicar ao governo, como problema nacional inadiável, o traçado de um caminho de ferro, que partindo de São Paulo dos Agudos ou de Bauru, transpondo o Paraná e Urubupungá, se dirigisse a um ponto do rio Paraguai, adequado a encaminhar para o Brasil o comércio do sudoeste boliviano e norte paraguaio, permitindo ao mesmo tempo rápidas comunicações do litoral com o Mato Grosso, independentes de percurso em território estrangeiro, resumiu dezenas de projetos, cerrando um velhíssimo debate que se agitara desde 1852 pela voz do deputado Paula Cândido, e chegar aos nossos dias refletindo, intacto, o pensamento dos mais remotos governos coloniais no empenho de destruírem, com os surcos das estradas, a impenetrabilidade de um território que, com ser tão fisicamente unido, se tornara o principal agente da desunião de seus povoadores. Mas esta ideia elementar complicaram-na a tal ponto os diversíssimos meios expostos para sua efetividade, que já em 1876 notava a comissão de cinco dos nossos maiores engenheiros, presidida pelo Visconde de Rio Branco, se debateu às voltas com dezesseis projetos, tão discordes que, malgrado a valia de juízes daquele porte, o controvertido tema não teve decisivo desfecho, e chegou ao nosso tempo disparatando em trinta pareceres, obscurecendo-se e complicando-se, à medida que se apinhavam centenares de folhetos, visando simplificá-lo e esclarecê-lo. É inútil indicá-los. Advirta-se apenas que, a parte das mais singulares fantasias laivadas de números traiçoeiros que ainda se engenharam em matéria tão grave e firmando-se em boa hora a preliminar de um ponto de partida invariável imposto pela preponderância geográfica, histórica e econômica de São Paulo, as mais aceitáveis indicações se ordenaram segundo dois destinos dominantes. A um lado, os que, atendo-se de algum modo às marchas tradicionais das bandeiras, davam às linhas planeadas uma feição exclusivamente nacional, predeterminando-lhes os objetivos obrigatórios das capitais de Goiás e Mato Grosso. Ao outro, os que, longe daquelas escalas históricas ou tornando-as simples pontos forçados de uma rota mais longa, lhes davam um caráter internacional, não só projetando-as até a faixa de 1.080 milhas das nossas fronteiras perlongadas pelo Paraguai, como orientando-as à feição de vindouro em troncamento com os sistemas bolivianos capazes de nos conduzirem ao Pacífico. Prevalecendo o último juízo, restaram ainda numerosas variantes acerca dos rumos do desmedido percurso. Alinharam-se a uma banda os projetos calcados sobre o avançamento da Mojiana a partir de Araguari, com escalas sucessivas em Goiás e Cuiabá, indo alcançar a Extremadura boliviana por São Luís de Cáceres, ou os definindo pelo prolongamento da Paulista, com o ponto obrigado de Santana do Parnaíba, deixando Goiás de lado e indo por Cuiabá em busca do mesmo objetivo. E, de outro lado, os que abandonavam definitivamente as duas capitais longínquas e seguiam rumo direto do Paraguai, lançando a Sorocabana pelos chapadões meridionais do Mato Grosso. Reduzida a simplicidade destas diretrizes, a partiam-se em número de outras, onde descrepam até os pontos de partida em toda a orla costeira do rio a Paranaguá. A primeira solução do problema inferiu-se do rápido confronto daqueles itinerários. Aceito o modelo mais geral da Mogiana, desenvolvida na distensa arqueadura de Goiás e Cuiabá, a distância total a percorrer-se até a fronteira subia a 3.020 km. Admitido o mais breve dos traçados planeados, com a só escala de Cuiabá, atingia a 2.493 km. Considerando, finalmente, a derrota direta do prolongamento da Sorocabana, distendida para o oeste, depois de transpor o Paraná, seguindo mais ou menos pelo vigésimo paralelo, pormenorizavam-se estas distâncias. De Santos a São Paulo dos Agudos, 492 km. De São Paulo dos Agudos a Itapura, 468 km. De Itapura a Miranda, 671 km. De Miranda ao Forte Coimbra, 172 km. Total de Santos à fronteira boliviana, 1.803 km. Assim se coligia, de pronto e de um modo geral, a pre-excelência do último traçado, desde que o primitivo programa da conquista dos sertões se ampliara com o escopo de um enlace internacional imposto pela pressão dos acontecimentos e devendo executar-se pelo caminho mais curto no menor prazo possível. E foi este o resultado atingido, em 1903, um ano antes da resolução do Clube de Engenharia, pelo engenheiro Emílio Schnur, num trabalho admirável, onde os confrontos mal esboçados nestas linhas se estendem a todos os projetos dignos de nota, contrastando-lhes o valor e os direitos, decontando-lhes os exageros, até firmar-se a preferência daquele traçado em argumentos firmes, estendendo-se das condições técnicas mais vulgares às econômicas ou políticas imanentes ao progresso das zonas percorridas ou estratégicas relativas à garantia vindoura de extenso trato de fronteiras. O experimentado profissional, um mestre, uma existência ativa e gloriosamente modesta, que se mede com dois mil e tantos quilômetros de estradas de ferro construídas, não se limitou, com efeito, no sugerir aquele avançamento pela Sorocabana, ligeiramente alterado no projeto atual, a patentear o valor imediato, deduzido do menor despêndio de dinheiro e tempo, de uma linha incomparavelmente mais curta que a menor das que se haviam proposto, tocando em Goiás ou Cuiabá. Prefigurou-lhe vantagens de mais alta importância e teve a fortuna de as comprovar logo depois, ao realizar, de agosto do ano passado a janeiro deste, o reconhecimento completo dos lugares atravessados, de modo que, seguindo em seus lances principais os apontamentos cuja leitura nos permitiu, podemos desde já definir todo o desenvolvimento ulterior da grande estrada. A estrada de ferro noroeste do Brasil parte de uma cidade paulista, fundada há menos de 15 anos, Bauru, 22 graus e 29 minutos e 22 segundos de latitude, 5 graus e 5 minutos de longitude oeste do Rio, distante 438 quilômetros da capital de São Paulo, 517 de Santos e 934 do Rio de Janeiro, e segue logo pelo The World Aquarium do Aguapey e Tietê, até além dos campos do Havanhandava, por onde já se alongam hoje, com as estações recém-inauguradas, 202 quilômetros em tráfego e em 246 de linha construída. À medida que prossegue, aproxima-se da margem esquerda do Tietê, atingi-la no Canal do Inferno, 96 quilômetros além da atual ponta dos trilhos, Dali, passando à margem direita sobre uma ponte de 280 metros, acompanhará a histórica vereda fluvial, até ao seu último salto, Itapura, quilômetro 459, e logo adiante chegará ao Rio Paraná, quilômetro 455, no trecho em que a ilha grande de Urubupungá, larga de 3 mil metros, o reparte em dois canais de 75 metros e 540 metros, que serão transpostos por duas pontes, uma de um só lance de 94,50 metros, e outra dividida em quatro vãos de 94,50 metros, além de um central de 126,50 metros. Está-se então em Mato Grosso, na borda direita do Paraná, quilômetro 435,5. Progredindo no rumo de leste-oeste, o eixo da linha oscila aos lados do vigésimo paralelo, interferindo os vales do Sucuriú, Verde, Pardo e Anduí, e vai alcançar, a 462 quilômetros do Paraná, em Campo Grande, quilômetro 915, o centro tradicional do comércio de gado do sul-mato-grossense, de onde abalam, intermitentemente, as numerosas manadas de dois a três mil bois cada uma, pelas desmedidas veredas contorneantes de Santana do Parnaíba e Uberaba, a abastecer em São Paulo e Rio, depois de fatigantes derrotas de seis meses. A estrada atravessará, sem nenhuma dificuldade, a região admirável dos largos chapadões, a cerca de 600 metros sobre o nível do mar, a expandirem-se pelos quadrantes, no onde arde sucessivas colinas, cobertas de vastas pastagens naturais, recortadas pelas tiras de floresta, a ourela de numerosos cursos d'água perenes. São 150 mil quilômetros quadrados de um compásco único, sem divisas, abarcando em parte os campos da vacaria, onde se sucedem os latifúndios das vastas fazendas de gado, sem nenhum título de propriedade, além da posse nominal de seus arrojados povoadores. Nesta enorme superfície, além dos campos nativos de criação, valorizados pelas salinas inexauríveis e gratuitas dos barreiros, que os tornam superiores aos do Uruguai e da Argentina, o Dr. Schnur avaliou uma área de 6 milhões de hectares de terra roxa, igual à do oeste paulista, de fertilidade consagrada. Atravessando-a, a noroeste, desvendará a colonização estrangeira numa área em que caberiam 5 Bélgicas, um dos mais opulentos recantos do Brasil. Deixando-a, entra logo na bacia do Paraguai, deriva ao viés das encostas ocidentais da Serra do Maracaiú e prossegue até a vila de Aquidauana, quilômetro 1066. Está, então, à beira da imensa baixada dos Pantanais. É um ponto crítico de seu traçado. Os Pantanais ou Charais são uma das mais curiosas anomalias fisiográficas. Contemplando-os, salteia-nos a idéia de um mar evanescente, ou restos apaulados daquele mediterrâneo mediodevônico que Frederic Katzer nos revelou, abrindo nos seus capítulos severos uma página de Milton. Os raciocínios de geólogo rematam em prodígio, e abrindo-se à fantasia um passado milenário, restaura-nos à imagem retrospectiva da imensa massa de águas que se adunavam sobre Mato Grosso e Bolívia, estendendo-se para o norte, ilhando o Brasil inteiro, das ribas de Goiás para o Levante. E, com efeito, quando na estação chuvosa, de março a agosto, se alagam numa extensão de 500 km de norte a sul, a 350 km de este a oeste, aquelas solidões que se marulham às ríspidas lufadas do sudoeste e só se navegam com o auxílio da bússola e do cestante, como o pleno oceano, é perfeita a revivescência de todas as linhas apagadas no quadro de uma geografia morta. Mas outros naturalistas, esteando-se em outros argumentos, dão-lhes gênese diversa. Para Herbert Smith, o Mediterrâneo Paleozoico expandia-se a partir da foz atual do Prata, no máximo até o centro do Paraguai, onde um estreito, de que é último vestígio o rio atual, o ligava, atravessando o Oriente Boliviano, aos mares amazônicos. Então, os planaltos brasileiros estendiam-se sobre a área presente dos Pantanais até as Serras de Dourados, Albuquerque e Coimbra. E todo aquele enorme volume de terras, de 400 km de comprimento, outros tantos de largo e 500 metros de altura, foi desbastado ulteriormente pelas águas. O Rio Paraguai foi o principal agente desse desaterro, arrastando os enxurros de argilas e areias desagregadas para construir os territórios ajusante. Assim, deste bloco roubado ao Brasil, se formou grande parte das planícies do Granchaco e Pampas Argentinos, gerando os Pantanais, não em terras cobertas outrora pelo antigo Mediterrâneo, mas no espaço vazio da zona onde o planalto se destorroou para aterrar aquele mesmo mar. Do lado, porém, a fascinante tese. Notemos que os Pantanais, onde nas cheias se perdem ou se confundem as correntes do Jauru, Paraguai, Taquari, São Lourenço, Cuiabá, Aquidauana e Miranda, ao mesmo passo que contribuíram para o aplanamento do território platino, tão propício às suas estradas, foram sempre o pior obstáculo para as nossas, que no se projetarem para o Mato Grosso, estavam adscritas, como vimos, aos mais divergentes rumos, dirigindo-se exageradamente, já para o Norte, para o Sul, de modo a evitarem a grande depressão continental distendida, segundo a Meridiana, do 16º ao 21º paralelo. A estrada de ferro noroeste, porém, e neste lance está a maior valia técnica de seu traçado, evitou-o em grande parte, já que, da Ana Miranda, quilômetro 1150, o seu grade assentará em terrenos estáveis, contorneando os contrafortes da Serra de Maracajú e da última cidade ao Rio Paraguai, isto é, no trecho denunciado por todos os geógrafos como intransponível em uma largura de 160 km, o Dr. Eshnur, esclarecido por uma lúcida observação de F. Castelno, logrou reduzir as dificuldades, verificando a existência do maciço calcário da Serra de Bodoquena, que se orienta, a partir de Miranda, no sentido das sublevações da mesma estrutura de Corumbá e Albuquerque. De fato, ajustando-se às suas faldas, a linha terá um leito, longo, de 121 km, todo ele a cavaleiro das maiores inundações, restando-lhe apenas seis léguas de baixada periodicamente inundável, para chegar à borda esquerda do Paraguai, na Fazenda Esperança, quilômetro 1314. Destarte se restringirá a 36 km de aterros, com altura média de 3 m, a seção mais trabalhosa da travessia para Mato Grosso. Segue-se-lhe a passagem do Paraguai, exigindo uma ponte giratória e algumas centenas de metros correntes de viadutos para alcançar-se, afinal, a margem direita do Grande Rio e, transcorridos 92.500 km, a estação Términos de Corumbá, quilômetro 1403,5. Apreciadas estas distâncias, que a locação definitiva não alterará sensivelmente, resulta-nos o seguinte quadro. de Corumbá ao Rio Paraná, 953 km, de Corumbá a Bauru, correspondentes a 57% sobre a reta, 1.403,5 km, de Corumbá a São Paulo, 1.845 km, de Corumbá a Santos, 1.924 km, de Corumbá ao Rio de Janeiro, 2.311 km. Isto é, poderá realizar-se, em dois dias e meio, com a velocidade de 40 km por hora, a viagem do Rio de Janeiro a Corumbá, que se efetua hoje num mês. Ora, a parte as considerações econômicas e estratégicas, para logo depreendidas, do simples exame destes elementos, e sem deixarmos o objetivo destas notas, observemos desde já, que aos 1.043 km da Noroeste, se aditarão, gratuitos ou sem nenhum dispêndio apreciável, mais de 2.000 de navegação fluvial, com a simples passagem dos trilhos sobre a vindoura e majestosa ponte do Urububungá. Com efeito, seguindo a letra os apontamentos do Dr. Schnur, o salto que ali existe é a divisa natural de 2 grandes trechos navegáveis do Rio Paraná, de 100 km a montante dele e 500 a Jusante, até a Cachoeira das Sete Quedas, que com os cursos praticáveis dos respectivos tributários, ampliarão consideravelmente naquela zona a nossa imperfeita navegação interior. Além disso, como observa o Dr. Hermilo Alves na sua notável monografia, Problema da Viação Férrea para Mato Grosso, os terrenos compreendidos entre as duas quedas, Urububungá, no Paraná, e Itapura, no Tietê, apenas distantes uma légua, são a base vindoura do mais importante dos centros industriais da América do Sul, dispondo da energia mecânica incalculável daquelas catadupas, que somando-se à deriva do salto de Havanha andava e transformando-se em energia elétrica, não só satisfará a todos os mistérios das indústrias, como a tração das estradas de ferro que por ali passarem. Assim se loca, idealmente, mas com previsão segura, naqueles lugares desfrequentados, onde mal se distinguem hoje, afogadas em Carrascal Bravio, as ruínas de malograda colônia militar, uma cidade opulentíssima do futuro. Sobretudo se advertirmos que ela será uma das mais concorridas escalas do maior tráfico interoceânico deste continente, porque o destino intercontinental da Noroeste é inevitável e extraordinário. De fato, aos ferrocarriles bolivianos que vimos de relance há pouco projetando-se para o Sul, a entroncarem com os argentinos, segundo os ramais de La Cuiaca a Ledesma, de modo a submeter-se a Buenos Aires toda a exportação da Bolívia austral, contrapõem-se, já muito, os que se projetam para o levante, visando unir Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra, à margem direita do Paraguai. Mesmo antes do Tratado de Petrópolis, a só história da sociedade belga Lafricaine, concessionária da construção de um porto na Baía Negra e de um ferrocarril dali a Santa Cruz, é muito eloquente no delatar o antigo propósito do governo boliviano de impelir aquele rumo às transações de suas terras orientais. E é tão constante este empenho que, malgrado os estorvos oriundos das pretensões paraguaias, em um pleito de limites ainda não resolvido, e do fracasso da primitiva companhia, a estrada de Santa Cruz de la Sierra a Puerto Soares, Lagoa de Cáceres, autorizada pelo Congresso há dois anos e contratada pelo Sindicato Fomento del Oriente Boliviano, chegou já a iniciar os seus trabalhos, transportando-se muitas toneladas de materiais pelo Prata, sendo de presumir que, passados os primeiros desfalecimentos, ela prossiga, sobretudo considerando-se, como revelam os estudos feitos, que no longo percurso não se lhe oporão insuperáveis obstáculos, por ser terreno plano e sin más inconveniente que el paso del río grande, consoante a própria linguagem do governo da República. Tudo concorre, destarte, para um entrelaçamento, e se a exemplo dos argentinos e chilenos nós firmarmos com a Bolívia os convênios indispensáveis e regulamentá-lo, ter-se-á, assegurado a Noroeste do Brasil, uma missão internacional que os melhores elementos propiciam. Realmente, articulando-se aos caminhos bolivianos que partam de Corumbá ou de suas cercanias na faixa Ribeirinha até a Lagoa Gaíba, ela se destina a ligar a Bolívia e o Chile ao Atlântico, ao mesmo passo que, seguindo por Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, transpondo as cabeceiras navegáveis do Guaporé e Chimaré, prosseguindo para Oruro, ponto forçado da Pan American Railway, e para La Paz, de onde derivará pela estrada Jarica, o Brasil se aproximará consideravelmente do Pacífico. A longa travessia especifica-se em dados rigorosos, conforme os estudos já feitos nos países percorridos. Bolívia Dados por igual seguros, traçariam os quadros das comunicações de Buenos Aires ao mesmo ponto, segundo os dois rumos, de La Cuiaca e Ledesma, e considerado apenas o último, mais digno de interesse por dirigir-se ao Oriente Boliviano, parcelam-se estas distâncias. Argentina Buenos Aires Rosario 304 km Rosario Tucumán 852 km Tucumán Perico 470 km Perico Ledesma 82 km Ledesma Oran 91 km Oran Yucuiba 196 km Total na Argentina 1.995 km Bolívia Yucuiba Santa Cruz Santa Cruz De La Sierra 500 mais 40% 700 km Buenos Aires Santa Cruz De La Sierra 2.965 km Santa Cruz Arica Calculada 1.332 km Total Buenos Aires Arica Via Santa Cruz 4.027 km Ora, dentre as numerosas deduções resultantes destes números, uma se destaca, suprindo pelas mais interessantes que se fizessem. O porto de Santos, mais próximo da Europa que o de Buenos Aires, de cerca de mil milhas náuticas, é o porto natural da Bolívia, no Atlântico. E terá, além disto, na luta que se travar entre os sistemas ferroviários argentino e brasileiro para a conquista dos mercados do oriente boliviano, as vantagens decorrentes de um traçado menor do que o dirigido à capital platina. Revela-se assim, de maneira gráfica, iniludível, a concorrência formidável desta estrada matogrossense que vai aproximar-nos do Pacífico, seguindo, paralelamente, o próprio deslocamento da civilização geral. Fim da sessão 8 Fim da sessão 8 E aí